Turminha, vocês conhecem as armaduras Minecraft, né? Tem de diamante, de ouro, de ferro, e hoje a gente vai testar essas armaduras, só que não são elas normais, a gente vai testar elas meio que juntas. Eu vou pegar, por exemplo, uma armadura de diamante e uma de ouro e vou juntar elas pra ver o que vai dar, e vamos testar essas armaduras, só que antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E agora, bora conversar, e aí, levezinho, você tá bem? Você achou que você tava escondido aqui? Tá escondido? Não, nossa mãe, ó, pera aí, vira de coça. Vem, vem. Vira de coça. E essa flecha aqui? É, eu tava lutando com o esqueleto, tava vindo aqui, mano, o cara me deu umas flechadas que doeu, hein? Aí até explodiu ali o creeper. Nossa, caraca, o esqueleto explodiu? Aham. O que você tá indo fazer? Olha, um gatinho. É, a gente tá... Ó, olha que estranho. Tá agarrado a nada. Tá flutuando. Sabe por quê? Porque esse é o gatinho da sexta-feira, 13, Levi. Eita, piga. Vou até tirar aqui, ó, falou pra você, gatinho. Brincadeira, ele tá fofinho. Todos os gatinhos são fofinhos, ó. Que bonitinho. Ó, mas, Levi, sabe o que a gente vai fazer hoje? Ó, você tá vendo aqui, ó? Temos uma lojinha hoje aqui, Levi. Mas, nossa, lojinha de diamante. Lojinha de diamante. Não, não, não. Diamante colorido. Não é diamante colorido, não. Levi. Não, não, não. Pega esse minério aqui, ó. Esse diamante aqui mais claro. Olha o nome desse... Ah, esse que tá ligado. Levi, por exemplo, ó. Vem aqui, ó. Olha o nome desse minério aqui, ó. Vamos lá. Olha, vamos ver. Dia Gold? Que que é isso? Tá envenenado. Tá, tá, tá. Tá modificado esse negócio aí, hein? Dia Gold, Levi. O que que você acha que é? Dia... Dia Gold. Ah, é o... É o ouro do dia. E tem o noite... Não, Levi. Dia Gold é diamante, que é diamante em inglês, misturado com ouro em inglês, que é gold. Então, juntos formam o Dia Gold. E sabe o que a gente conseguiu fazer com isso? Um Dia Gold espada. Não. Uma armadura de diamante misturada com ouro. Olha que doido. Caraca. Tem uma Dia Gold... Nossa, é muito bizarro. Dia Gold, realmente... É o Dia Gold de... Ah, buguei, buguei. Feio pra DBL, olha só. Feio? Tá, melhor que essa armadura linda de bonita. Aí você... Ó, você não fala da minha armadura, não. Mas olha que doido. Caramba. Ela é tipo... Eu acho que ela dá proteção de diamante. A mesma proteção que a armadura de diamante dá. Só que mais um pouco. Pega uma espada aí pra gente testar. Olha a armadura que ela dá. Ela dá todas, então. E ó... Será que ela quebra rápido que nem o diamante? O diamante não. O ouro? O ouro? Será que ela quebra rápido que nem o ouro? Porque o ouro quebra mais rápido, né? Aí não sei. Aí não sei, né? Pega uma espada aí pra gente testar depois. Temos aqui, então, a armadura de diamante misturada com ouro. As... Ó, cara, tem muito aqui, ó. Tem essa daqui também que é a... O que que tem? De ameralde. Diamante com esmeralda, cara. Ai! Nossa! Levi! Nossa! Mel! Mel! Caramba! Eu acho que ela é muito mais forte que a de diamante. Levi. Ela é muito mais forte que a armadura normal de diamante. Queram? Sim. Dá essa espada aí. Cara, ela é muito mais forte. Olha aqui. Ó, eu vou pegar e vou te bater. Péu! Péu! Olha isso! Péu! Ah, mas ela dá dano. Ela recebe dano pra caramba. Ainda vou morrer em 3, 2, 1. Não, você tá quebrado, Levi. Você tá quebrado. Ó, esse porquê não funcionou comigo? Não funciona com você porque você não tá pulando, tá pulando. É que você não é bom no PVP, né? Esqueci isso. Será que dá pra misturar e fazer uma espada de diamante com esmeralda? Ia ser doido, hein? Mas agora a gente já testou essa daqui, que é a Diagold, que é a armadura de ouro misturada com a de diamante. Agora vamos testar essa daqui, que é a Diameralde. É a Diameralde. Parece uma armadura de diamante normal, só que ela é diamante misturada com esmeralda. Nossa, parece ser muito a de diamante, cara. Parece mesmo, mas eu não sei. Será que ela é forte? Será que ela é forte? Me espalha. Sai, sai fora, sai fora. Nossa, mas eu nem te dei a espada. Ó, eu não recebi nenhum dano. Tá, eu bati você com a mão. Mas será que ela é forte, Levi? Deixa eu ver. Ó, péu, péu. Ah, é forte. Ela é bem forte. Ela é forte? Deixa eu ver. Aqui, ó. Não, não. Você tá batendo com a mão. Ah, com a mão, vai. Fica à vontade aí, ó. Tá quebrando. Cara, ela deve ser muito resistente, Levi. Olha isso. Não tá tirando nada aqui. É, tá resistente pra caramba. Tô gostando. É, claro. Você tá batendo com a mão, né, cabeção? Bel. Ai, ai. Mas só... Agora, cadê a próxima? A próxima? Cara, depois tenta pegar alguns Creepers pra gente testar também a força. Pra gente fazer uns testes legais. Pode fazer vários testes legais. Tá, deixa eu ver. Qual foi essa próxima? Ah, é aqui, ó. Tem um, ó. Aqui tem um esqueletão. Tem um esqueleto? Bel. Ah, deixa eu pegar aqui. Tem esqueletão de cabelo? Pera aí, pera aí, pera aí. Não derrota ele ainda não. Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver se dá muito dano. Vem. Vem comigo. Vem, pode ver, esqueleto. Será que dá muito dano? Pode ver que eu tenho dano, não. Então, quem manda é um esqueleto? A gente quer usar você como... Será que... Será que... Opa. Então, né? Opa. É, nossa, eu não tomo nada de dano. Levi. Será um? Eu não tô tomando dano. Ah, tomei um. Mas o meio coração só... Eu acho que eu tô com a amadura e tô levando dano também. É, o Levi, eu acho que a armadura dele não funciona. Não funciona. A armadura no Levi. Nossa, imagina você fazer uma armadura linda de bonita com ouro misturado, com tudo misturado. É, eu vou fazer isso. Você já falou o que eu vou fazer, seu pilandrinho. Ih, descobriu os segredos do Levi. Tá, mas agora... Ó, deu aqui de ouro, ó. Ah, deu aqui de ouro? Aqui é a Goldium Helmets. Vamos ver, vamos ver. Qual que vai ser agora? Essa daqui? Deixa eu ver. Goldium Helmets. Como que é? Deixa eu ver. Goldium... Ó, tá quase, hein? Pera, pera. Goldium. Tá quase se filmando, hein? Ó, ó, ó. Olha aí, Vi. Goldium. Goldium é ouro misturado com iron. Alumínio. Alumínio é com ferro. Ferro em inglês é iron. Então é gold... É ouro misturado com iron. Aí fica um ouro mais clarinho. Porque o iron é branco e o ouro é amarelo. E aí você mistura branco com amarelo e fica um amarelo mais clarinho, eu acho. Seu do céu, vem cá, mano. Vem cá, vem cá. Cadê tu? Mas cadê tu? Cadê tu? Ah, tá, você tá aqui. Vem pra cá, mano. Olha isso. Prestação, vai. Presta aí, testa aí. Meu Deus. Meu Deus do céu, calma aí. Olha, existiu. Existiu. Venha, venha, venha. Ah, dá nada. É. Dá nada. Ela dá a força do ouro com a de ferro junta, né? Então... Agora eu tô com dois corações. Dois corações? Eu tô com três, é verdade. É, não sei, não sei, não sei. Ah, os outros animadores eu acho que é bem mais potente por causa que... Essa aqui é ferro e ouro. E ferro e ouro não é bom. É bom, mas não é bom, né? Ah, eu posso fazer também. Meu, ticabléu, ticabléu, ticabléu. Você vai testar... Ah, boa. Ticabléu, 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 ticabléu. Vai, Levi. Eu te seguro, eu te seguro. Vai, vai. Me segura aí. Opa. Esqueci. Dois corações, não dá pra pular nessa altura. Tá, agora vamos testar a próxima. Qual que você quer agora? Qual que a gente vai testar? Faltam duas. Ah, o que eu quero agora, pra completar aqui a minha roupinha de bonita, é essa aqui, ó. Essa daqui é de quê? O que é essa aqui? Parece couro, mas... De red. Ah, é de... Ouro vermelho? Que ouro? É. Ouro vermelho. Headstone misturado com ouro, sei lá. Caraca, que doideira. Fica marrom, fica marrom. Tá, agora... É, fica marromzinho. Fica marromzinho. Marromzinho, o quê? Cor do sol, mano. Pera, não. Levi, vem cá. Vem cá. Olha pra cima. Você tá vendo o sol? Ah. O sol é que cor? É... Verde. Levi, o sol é amarelo, Levi. Não é marrom e nem verde. Ô, mas é marrom, sabe o que é, né? Marrom o quê? Marrom, gente, ó. É... A armadura de cocô? Exato. Eca! Não, sai fora. Ô, mas... Bate em mim, bate em mim. Ela é forte? Ela é forte? Bate em mim com uma espada aí. Tá, espada. Eu não tenho espada. Aí, boa. Ah, mas... Nossa, moleque, como você achou? Pão! 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 Você levou o pior cara do PVP do mundo. Pão! 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 Pera, 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 pera aí, pera aí. Você é muito bom, você é muito bom. Eca! Não, sai, mano. A gente tem que fazer uma batalha final, hein, Nevi? Vamos colocar ela aqui. E agora falta só... Deixa eu ver. Falta só duas aqui, que é a... Essa aqui, essa aqui. Eu quero essa aqui. Eu quero essa aqui. Emerald... Ah, não. Essa aqui já foi esmeralda com iron. Dairon. Essa aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa daí é qual? Essa é dairon. Dairon? Agora pensa assim. Dairon, pera. Dairon, pera. Dairon é diamante com iron. Pera, você tá formando... Você tá formando uma armadura linda de bonita. Oh! Olha aqui na céu! Uma armadura linda de bonita, só que toda misturada. Que bizarro, cara. E eu tô aqui com a armadura de ferro com iron. Tá, beleza, Nevi. Ó, eu tô aqui com essa armadura aí. Cara, eu acho que é proteção mesmo. Bate em mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bate em mim, bate em mim. Hã? 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 Péu. Hã? 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 Mas eu acho que eu vou usar essa daqui, Levy. Eu vou usar pra nossa batalha. Ó, já vê se você tem uma espada pra mim aí. Porque eu vou usar pra essa batalha. Eu vou usar a armadura de bonita um pouquinho, né? Tá, eu vou usar essa daqui. Porque ela é... Não, não é essa não. Cadê a esmeralda misturada? Aqui, ó. Diamante misturada com esmeralda. Porque esmeralda e diamante são muito fortes, né? Então, eu acho que é muito mais potente que a do Levy. E agora, Levy, me dá uma espada aí. Me dá uma espada. O que você tá fazendo? Pegando terra. Você não tá vendo que eu tô pegando terra? Por que você tá pegando terra pra fazer o quê? Ó, o que você acha que eu vou fazer com terra? Ah, pra fazer uma torre? Ah, linda de bonita não aguenta. Essa linda de bonita aí não aguenta. Ah, não. Pior que eu acho que aguenta sim. É só linda de bonita original que não aguentaria. Ó, ele não fala. Essa linda de bonita estilizada é mil vezes melhor. Toma aqui, ó. Ah, agora a espada? Dei pro Correios aí, ó. Dei pro Sedex aí, ó. Sedex. Tá, então beleza. Vai, joga aí. O quê? Joga aí. Se joga, se joga. Ah, beleza. Três, dois, dois, dois. Deixa eu comer aqui um pouquinho, né? Fica aqui embaixo, mano. Aqui embaixo, tá bom. Deixa eu ver se dá pra fazer um negocinho com isso. Tá bom, eu vou ficar aqui embaixo. Porque tem uma tática super milenar que é o seguinte, mano. Se você tiver aí embaixo, mas tem que olhar pro chão. Olha pro chão. Ah, olhando pro chão. Olhando pro chão. Tô olhando pro chão. Aí, ó. Se olhar pro chão... Levi! Levi! Não! Não! Ah, Levi! Não, não, não. Você vai explodir de novo. Ah, galera, aí, ó. Então, essa aventura vai ficar por aqui. Se vocês gostarem, eu não quero nem fazer batalha mais. Cadê? Cadê o... O quê? Cadê o coisa? Três, dois, um, valendo. Ah, tô valendo. Vamos fazer batalha, então. Vai ser batalha. Vem cá. Oh, sai fora, sai fora. Pera aí, pera aí. Passa pro pão. Passa pro pão. Pera. Não, não, não. Vai, não. Acho que a minha linha de bonita é a melhor, hein. Não, não vai, não. Não, não, coração. Meu Deus, meu Deus. Não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. Não. Meu coração nada. Não. Agora meia que tá subindo rápido. Sai. Aê! Tava com um coração, mano. Ai, ai, ai. Tchau. Tchau.